em São Paulo, sorteio que acontece ao vivo agora, hoje concurso 6.156, tem prêmio principal de 12.684.274,49 reais. Pra fiscalizar cada passo desse sorteio e validar os sorteios da noite, nós contamos com a presença de duas auditoras populares, Ana Magalhães e Joani Mello, obrigada por terem vindo, boa noite pra vocês. Elas já participaram de todo o procedimento prévio aqui, então vamos começar. Primeiro globo preparado, suporte carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e desses 80 números vamos sortear 5. Boa sorte pra você. Bolas posicionadas, valendo! Já começou. Sorteio da Quina, concurso 6.156. Número 79 é o primeiro número sorteado, sorteio que acontece ao vivo. Segunda bola é o número 41. Prêmio de mais de 12 milhões de reais. já pensou? Terceiro número 62. Quarta bola é o número 32. Falta apenas um número. Já chegou, é o número 69. Confirindo as dezenas sorteadas agora na Quina. 79, 41, 62, 32 e 69. As auditoras confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Detalhes desse sorteio daqui a pouquinho no site oficial da Caixa. Mas hoje tem muito mais pra você acompanhar. Tem dupla cena, dia de sorte, time mania e também loto fácil. Acompanhe pelas redes sociais da Caixa e também da Rede TV com a apresentação de Pereira Júnior. Muito obrigada por hoje e até mais!